E aí galera, é o seguinte, eu postei o vídeo ontem, certo? Eu tinha gravado o primeiro, onde eu explicava com mais detalhe, ficou 20 minutos, só que não captou o áudio direito Direito não captou foi nada na verdade, né? Então, eu depois gravei outro, um pouco antes de ir dormir Então, terminei não explicando o direito, certo? É, os motivos das recomendações Só lembrando galera, isso é recomendação, beleza? Então, você Pode Como é que se diz? Você pode seguir ou não? Então, eu vou mostrar meu ponto de vista e por que eu cheguei àquela conclusão Por que eu cheguei a essa conclusão, certo? E eu vou partir Daqui, ok? Eu vou botar ataque, porque todo mundo olha para ataque Mas está aqui, ó Mil e... Dois mil Mil e pouco Mil e setecentos Pode ver aí que tem muita gente aí com mil e setecentos Se você for descendo essa lista aí, muita gente Acima dos mil e quinhentos Aí você vem aqui em saúde Já tem gente com nove cento de saúde É... O que é que acontece? Sempre que você está chegando perto De... Como é que se diz? Do limite do jogo A COC vai lá e atualiza Porque já tem muitas pessoas no limite do jogo Ou seja, o pessoal que gasta o dinheiro O que é que acontece? Ele já tem tudo evoluído no castelo Tudo, tudo Então, os pacotes que eles compram As coisas que eles compram vão só se acumulando Na mochila Aí a COC Liberam uma nova atualização Por quê? Porque Ele não tem mais motivo para continuar comprando Certo? Eu estou explicando a lógica aqui que a COC usa Para se manter ganhando mais dinheiro, certo? Ou seja É... Para o cara continuar mais Comprando mais No mesmo ritmo que ele vinha comprando Ele precisa ter motivos para tal E o motivo pode ser uma ciência nova Um herói novo Um dragão novo Uma civilização nova Pesquisas novas Ciências novas Então, a COC dá exatamente O que as pessoas precisam Que é o motivo Para gastar dinheiro no jogo Certo? Então Essa é a lógica De todos esses jogos aí Que se diz Free Certo? Na verdade é um freemium É free você jogar Que nem o jogo aqui Mas Se você quiser Se destacar no jogo Você tem que gastar dinheiro Então Dado essas atualizações Que são Frequentes Vocês viram ali, né? Eu tenho aqui 300 de saúde O cara lá tem 900 Eu tenho aqui 1000 de ataque O cara lá tem 2000 Vocês estão vendo Que a distância Está cada vez maior Certo? Agora Por que essa distância Está cada vez maior? Porque a gente não gasta E São muitas pesquisas São 4 tipos de tropa Certo? Infantaria Cavalaria Arco E carruagens E Se você ainda não notou Deixa eu vir aqui Nas ciências O que é que acontece Nas ciências? Repare Na ordem Na ordem Certo? Repare na ordem Infantaria Cavalaria Certo? Aqui tem carruagem Arco Ok Infantaria Cavalaria Infantaria Cavalaria Certo? Ou seja Calma Eu vou mostrar outra aqui Que eles não vão dizer Ah, não Mas isso é só ali Beleza Infantaria Cavalaria Amar ali não é um bom exemplo Não Aqui é um bom exemplo Infantaria 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 Vocês estão percebendo O que é que está acontecendo Ou seja Para você fazer ciências De tropa Que seja Cavalo Arco Ou carruagem Você tem que ter Ar de infantaria Feita Certo? Aí Você me pergunta Sim E daí Ok E daí Vamos supor Que você seja Um cara Full carruagem Certo? Para você subir Essa daqui No máximo Você ia ter que subir Essa Beleza Então você já não Seria um cara Full carruagem Você poderia ser Até em equipamentos Cristal Dragão Mas você Teria gastado Insumos Desenvolvendo Ciência De uma tropa Que você nem tem No castelo Se você fosse Full carruagem O mesmo Se você for Full arco O mesmo Se você for Full cavalo Vocês estão entendendo Que infantaria Ela é o ponto Crítico Ou seja Não existe Pelo menos Não deveria existir Castelo Sem infantaria Ou seja Ela é a unidade Básica Tanto Na organização Das ciências Do castelo Quanto no ataque Quanto na defesa Ok Então A partir do momento Que você decide Se você for Infantaria Você querendo ou não Você vai ser Full carruagem Você querendo ou não Você vai ser Full infantaria Por que você vai ser Full infantaria Porque para ser Full carruagem Você precisa Subir no mínimo As ciências De infantaria Certo E se você for Olhar as outras Aqui Livro de batalha Infantaria Infantaria Para fazer Essa ideia Que precisa Da anterior Para fazer Essa ideia Que precisa Da anterior E por aí vai Certo Então O que que acontece Infantaria Ela é como se fosse O requisito Para as outras Tropas Certo Eu espero que Essa parte Tenha ficado Claro O próprio jogo Ele lhe diz Isso Na própria Organização Das ciências Você não consegue Desenvolver Uma ciência Da carruagem Sem passar Por infantaria Certo Você não consegue Desenvolver Uma ciência De arco Sem passar Por infantaria Aí porque Eu recomendo Que você Eu Eu vou fazer Isso em algum Momento Eu já falei Eu estou Gastando Minha heraldica Aqui Somente Com infantaria Certo Eu estou Fabricando Mais Só Infantaria Porque Eu tenho Muitos Outros Tipos De tropa Mas Digamos Que eu Seja zerado Ou Eu precise Mudar de reino Ou coisa do tipo Eu vou matar Tudo menos Infantaria Ok Porque Vamos lá Voltar Vamos responder A pergunta Já ia fugindo Do assunto De novo Porque Eu recomendo Se for infantaria Questão lógica Questão matemática Pense o seguinte Infantaria É o requisito Certo A partir do momento Que você For infantaria Você só vai Precisar Subir os requisitos Ou seja Quando você Vier fazer Uma ciência Dessa aqui Você vai Parar aqui Economizou A de baixo Aqui Quando você For descer Aqui Nesse caso Não Porque essa daqui Ela pede Essas duas Para desbloquear Então você Vai ter que subir A questão é Você vai conseguir Economizar Alguma coisa Certo Em cada uma Das ciências Principalmente Essas daqui Por exemplo Aqui A ciência nova Aqui Porque não abre Esse negócio Travou Abriu Eu é Eu é Estou sem Óculos Por exemplo Aqui Você ia Parar Aqui Você não Ia fazer Essa Certo A menos que Você queira Descer Aqui E fazer O dano Mas mesmo Que você Queira Descer Aqui E fazer Os danos Aqui Embaixo Deixa eu Pegar a minha Mais desenvolvida Aqui Você queira Fazer Os danos Aqui Embaixo Ele vai Pedir Cerco Ele está Pedindo Cerco E infantaria Certo Ou seja O requisito Para subir Isso aqui Está sendo Essa E essa Então Você já Economiza Ter que subir Essa no máximo E essa no máximo E por aí Em diante Todo Insumo Que você Deixa de gastar Com a tropa Que você Não tem Para gastar Com a tropa Que você Tem Você Automaticamente Estará Acelerando Seu processo De desenvolvimento Imagine o seguinte Eu sou free Faço todos os eventos Você também é free Faz todos os eventos Mas você é Infantaria E eu não Eu tenho 4 tropas Para manter 4 tipos de tropas Para manter Aí o que é Que vai acontecer Você Vamos dizer Vamos Supor o ideal A gente faz os mesmos Eventos Fica no mesmo Rank Ganha as mesmas Recompensas Eu Tenho 4 tropas Para desenvolver Você tem uma Era o dico Aqui Eu tenho 4 tipos De tropas Para desenvolver Você tem Um tipo De tropa Para desenvolver Certo Então você Estará 4 vezes Mais rápido Do que eu Você vai conseguir Desenvolver Suas tinhas 4 vezes Mais rápido As vezes Você vai estar 4 passos Na minha frente Se eu só Tivesse 2 tipos De tropa Você só Estaria 2 vezes Na minha frente 3 tipos De tropa 3 vezes Na minha frente Vocês estão Entendendo Imagina que eu dou 100 reais A ele E eu tenho 100 reais E eu tenho Que alimentar 4 pessoas Com 100 reais Ele não Tem que alimentar 1 pessoa Com 100 reais Então Quando eu Recomendo Você fazer Fui infantaria Eu estou Falando na Relação Custo Benefício Porque o que acontece Muito Aqui A aliança Ela tem 103 Membros As outras Alianças Também tem Cento e poucos Membros Mas desses Cento e poucos 15 joga Como assim 15 joga 15 vai ver Mineral 15 vai Campanha do Dragão Por exemplo 15 vai KVK Por que os demais Não vão Porque eles não Tem castelo Eles não tem Percentual Para disputar Eventos De reino Por que eles não Tem percentual Para disputar Eventos De reino Justamente Porque não Conseguem Acompanhar O ritmo Do jogo Não gastam O suficiente Assim como Eu Ah Mas por que Eu ainda participo Do evento Eu participo Do evento Porque eu jogo Isso aqui Há 5 anos E sempre Tentando otimizar O máximo Mesmo tendo 4 tipos De tropa Eu seto Minhas prioridades E tento Me otimizar Mas mesmo assim Eu ainda estou Muito atrasado Certo Estou evitando Defender Rally Faz tempo Que eu não Defendo mais Rally Porque A disparidade Entre Meu castelo E os inimigos Está muito grande Defender Rally No nível Do meu castelo Atualmente É burrice Certo Então a partir Do momento Que eu recomendo Utilizar Foo Infantaria Eu não estou falando Que vai ser A melhor defesa Do mundo Que vai ser O melhor ataque Do mundo Estou falando Que vai ser O melhor razão O custo-benefício Você com o castelo For infantaria Bem feito Com os talentos Astral Bem desenvolvido E os tipos De tropas Certo No volume Certo Eu ainda vou Falar Nesse vídeo Você vai conseguir Participar De qualquer Evento Qualquer Evento Certo Aí só Pra Dar um gostinho Aí ó O cara comentou Aqui Foo Infantaria BR Certo Postou dois Relatório Aí pra gente Ver Olha esse Que ele defendeu Certo Olha as perdas Olha O tamanho Da marcha Do inimigo Olha o HP Do inimigo O ataque O dano Repare tudo Pause o vídeo Aí e olhe Detalhadamente Eu não vou Elencar Ponto A ponta Aqui Porque o vídeo Vai ficar Muito longo Eu vou Para as tropas Certo O cara Já viu Que ele Era Infantaria E fez O que Disse Eu vou Atacar Com arco Porque dizem Que arco Mata Infantaria Né Aí montou A marcha Aqui A coque As imagens Ficam Bugadas Aqui E não Aparece O tipo De tropa Mas se você Ler os Combates Aqui ó Foco Do ataque Duplo Isso é Arco T11 Isso aqui É arco T12 Isso é Um arco T12 Melhorado Certo Tá o ícone Aqui Do escudo Da faquinha Então Pelo talento Aqui você sabe Que tipo De tropa É O cara Usou o arco Para tentar Queimar ele Ele está Aqui Com A águia Certo A águia E o dragão Vermelho Dependendo Dos talentos Que você tiver Em cada um Do level Que eles forem É Defendem Tão bem Quanto Certo Com a águia Você vai ter Uma defesa Mais robusta Porém Você vai ter Um hospital Menor Certo Caso O cara Lá Dê um dano Crítico Poderoso Em você Ou seja Que seja Inevitável Ter grandes Perdas Suas perdas Vão ser Realmente Grandes No caso Do vermelho Você não Fica com Uma defesa Tão robusta Mas você Fica com Um hospital Maior Então Você tem Que ponderar Qual dos dois Você está Disposto A sacrificar Certo Olha as tropas Aqui Olhem os talentos O cara Foi infantaria Ele deve ser Foi infantaria Há pelo menos Um ano Olhem os talentos Certo Olha o talento Das tropas Ele não tem T3 Essa T3 Eu acho que ele Fez Sugira Até que ele Nem faça Porque é caro Manter isso É caro Manter isso Ah Mas tem pesquisa Que reduz o custo Diz Ah Reduz o custo Sim Reduz o custo Mas tu manda 100k Numa marcha Reduzir o custo Mas para refazer Continua tendo Um custo alto Se você for Comparar isso Com a T9 E com a T11 É quase 3 para 1 4 para 1 5 para 1 Será que realmente Compensa E sem falar Que você ainda Tem que fazer As ciências Insumos Esses que você Poderia estar Dedicando A tropas Realmente É Como é que se diz Que você possa Usar Sem Receio Por exemplo Eu também tenho Um 10M De T9 As vezes eu ataco O solo Sabendo que eu vou Perder a marcha Inteira o cara Só com infantaria T9 Com herói de infantaria Eu ataco Para perder Meio Ataco suicida Estou precisando De ponto Não tem ninguém Para atacar Eu sei que eu vou Para cada 500k Eu vou matar 100k Para mim compensa Porque eu refaço Está entendendo Ou seja Dá Você tem a liberdade De fazer Esse tipo de coisa Que você não tem Com a T13 Está entendendo Ou seja Faça o básico Bem feito Basicamente é isso Que eu estou falando No vídeo Faça o básico Bem feito Está aqui a T9 Dele É tudo 50 Olha a T11 Já tem 2,60 Ali 1,50 E 1,51 Certo É disso aqui Que eu estou falando A partir do momento Que você diz Eu vou ser Infantaria Você não precisa Nem demitir Suas outras tropas Simplesmente Vai fazendo Os 7 De infantaria E vai fazendo Ciência Só de infantaria Evoluindo O talento Só das tropas De infantaria E ponto Certo E ponto E ponto Só isso Quanto o 7 Que eu falei anteriormente Faça 2 brutal Comece com isso Comece com isso Porque é o mais fácil De se fazer Mas há combinações Que você pode maximizar Seu ataque E sua defesa Entendeu É botar um anel Arcanjo Lá Que tem atributo De chance De crítico De dano De crítico De piqueiro Certo É botar uma boda Que aumenta o ataque Básico De infantaria A defesa básica De infantaria De arcanjo Entendeu Ou seja Tem variâncias Sempre vai ter variâncias E isso vai depender Do jogador Entendeu Mas comece Com 2,7 Brutal No herói Que você vai atacar Ou defender E no soberano Comece com isso Você não vai se arrepender Não Certo Aí vamos lá Para finalizar o vídeo Aqui Para não ficar muito longo É Que mudanças Eu faria aqui Para esse castelo Ficar melhor Certo Ele inclusive Vem em box Aqui E pediu para eu falar Mais a respeito Da dica que eu dei A ele lá De fazer tropas baixas Porque o que é que acontece Pode ver aqui Ele perdeu 836k Certo Ele só tem De T9 Para cima Então 833k Resultou Numa perda De poder De 6m E ele vai ter Que curar Isso aqui Certo Esse T11 Que foi para o hospital Ele vai ter que curar A estratégia Das tropas fracas Eu já tenho um vídeo Se você for procurar Defesa corpo a corpo Que tropas fazer Tem uma playlist Só de tropas Eu falo lá Das tropas fracas Mas em resumo Você vai fazer Os da defesa De linha Também Mesmo que você Seja For infantaria É você fazer Todas as infantarias Da T1 A T12 Faz todas Da T1 A T12 Faz todas Aqui o volume E proporção Quanto mais leve Ou baixo Quanto mais leve Ou baixo For Maior o volume Certo Quanto mais leve Ou baixo For maior o volume E também você pode Equacionar A relação Pique Escudo Por exemplo Aqui ele não tem T10 Certo Aqui eu faria Pelo menos Uns 500k De T10 Infantaria Certo É A relação Por exemplo Quantos M De Escudo Eu vou fazer Para M De Pique Isso tudo vai De estratégia Por exemplo Aqui ele está Full Pique Basicamente A defesa dele Se resume A T12 Ele está Full Pique Ele Todas as defesas Aqui ele vai Perder menos Porém Ele vai ter Um prejuízo Maior Para curar E para manter Isso Certo A partir do momento Que você faz Tropas baixas Da T1 A T12 Em grande volume Suas perdas Aqui vão ser Maiores Certo Em números Em números Suas perdas Vão ser maiores Em poder De tropas Suas perdas Vão ser menores E Em questão De cura Em questão De ter que Refazer tropa Essas coisas Vão ser menores Porque A partir do momento Que eu tenho Aqui Uma T8 Para proteger Essa T9 E eu tenho Uma T5 Para proteger A T8 E eu tenho Uma T3 Para proteger A T5 Vocês estão entendendo A partir do momento Que eu tenho Todas as infantarias Por exemplo Eu tenho 10M De T1 5M De T2 5M De T3 3M De T4 Sei lá 5M De T5 2M De T6 Ou seja Os escudos Você bota Mais ou menos Na razão 3 para 1 4 para 1 Por exemplo Ele tem aqui 10M De De infantaria T9 Certo Ele pode fazer De T10 1M 2M Tá bom Tá razoável Porque as T10 Elas não são muito boas Não Aí Para a questão Do escudo Lá no nível 6 Tem um escudo No nível 6 E tem um escudo No nível 7 Faz um 2M De cada um Ou seja O seu volume De tropa Vai aumentar Consideravelmente Porém Seu poder perdido Vai reduzir Drasticamente O número De tropas Perdidas Vai aumentar Drasticamente Mas aqui Também Você pode fazer Como é que se diz Você usando Essa estratégia Por exemplo Aqui Você perdeu 29K Mas vamos dizer Que tu levou Um rally Assalto Lá E Teu hospital Encheu Tu perdeu 2M De tropa Os 2M De tropa Que tu vai perder Vai ser De T9 Para cima Certo Tu vai perder 2M De T9 Para cima Quando tu for Recuperar Isso da torre Do exílio Se tu quiser Puxar Os 60% Que ficam No salão Pessoal Tu vai ter Que gastar As 500 velas Os 60% Dos 2M Que vão Para o salão Pessoal Tu vai ter Que gastar 500 velas Mas vamos dizer Que tu tinha Essas tropas Fracas E elas absorveram O impacto Ao invés de tu perder 2M De tropa Lá Tu perdeu 5M Porém Desses 5M Apenas 500k É tropas Fortes Porque a maioria Foi suas tropas Que absorveu O impacto Então quando tu for Retornar Tuas tropas Lá Da veia mineral Tu vai gastar O que? Tu vai gastar Muito Muito Menos velas Para recuperar Tuas tropas Fortes Tu vai poder Se dar o luxo Até De gastar Umas velas Recuperando Parte das Fracas Para não ter Que refazer Todas Mas pegando Uma experiência Aqui minha Média 70 A 130 Velas É o máximo Que tu gaste Para recuperar Todas as Tuas tropas Fortes Se tu Fizer Tropas Fracas E no pior Dos casos Se tu for Zerado E tu não Tiver 500 velas Ou mesmo Que tu Tenha 500 velas Tu vai Conseguir Recuperar Tuas tropas Fortes Usando Menos Vela Certo Ou seja Isso dá Para você Manter Um ritmo De jogo Melhor Dá Para você Participar Mais Dos eventos Perder Mais tropas Nos eventos Aceitar Ralear Se arriscar Mais Jogar Realmente O jogo E se divertir Que eu acredito Que é isso Que todo mundo Quer Poder Abrir Um escudo Aceitar Um Ralear Aceitar Um ataque Do cara E não Queimar Quem é Que não Quer Isso Tá Entendendo O jogo É de Guerra O divertido Do jogo É fazer guerra Não é Tá Desenvolvendo Um castelo Então Tudo isso Que eu falei Nesse vídeo Aqui Os argumentos Que eu utilizei Que eu estou falando É a relação De custo Benefício Para você Se divertir No jogo Entendeu Porque se você Tenta manter Dois Três Quatro Tipos De tropa Ou Algumas Daquelas Tropas Que de um Jeito Ou de outro Você vai ter Que fazer As pesquisas De infantaria Ou de cavalaria Para liberar A ciência Dela Entendeu Você vai estar Atrasado Você vai estar Se atrasando No jogo Se auto Atrasando No jogo Consequentemente Você não vai conseguir Participar Dos eventos Com o mesmo desempenho Você participaria Se você fosse focado Na unidade básica Que é a infantaria É a unidade primária Do jogo Se eu Fosse Fui infantaria Desde Desde a primeira vez Que eu comecei A jogar esse jogo Eu tinha uns 600% Aqui de HP Cara Pode ter certeza Certo Pode ter certeza Esse ataque aí Essa defesa Seria Se não igual A ele aqui Maior do que eles Certo Porque Olha o dano De infantaria Dele aqui Está 42 Meu dano De infantaria É 56 O dano Recebido Dele está 52 O meu é 55 Certo Então O que Eu quero que vocês Se liguem É nisso Não é Qual é melhor Com aumentar lá Arco T11 Está defendendo bem Legal Mas para tu fazer Pesquisa de arco Tu tem que fazer Em alguns lugares De cavalaria E de infantaria Ou seja Tu desperdiçou Insumos Com dois tipos De tropas Que tu não quer Privilegiar Ah O ideal é ter tudo Que nem eu estou agora Será que é o ideal mesmo? Eu estou atrasado aqui Não consigo nem participar Esse cara aqui Ele tem Vou mostrar aqui O tanto de kill Que ele tem Certo Porque eu garanto Que ele vai para os eventos Ele nem se preocupa Nem treme Nem treme Quando a janelinha pisca Ele simplesmente Deixa os caras bater Certo Com esses percentuais Foi infantaria Ele simplesmente Deixa os caras bater Olha a quantidade De kill 750 M De kill Olha o poder dele Certo Se ele for fazer Essas tropas baixas Que eu estou falando O poder dele Não vai subir muito Porque Essa é uma outra vantagem De você fazer tropa baixa O poder de tropa Das tropas baixas São Muito Inferiores Muito Inferiores Ao poder de tropa De uma T8 Da vida Eu vou mostrar aqui T3 Deixa eu começar Do começo T1 aqui O poder de tropa É 1 T2 É 1.4 T3 1.9 T4 2.5 T5 3.2 4 4.9 A T8 É 5.9 A T9 É 7 Daqui para cima É 8.2 Vocês estão vendo Vocês estão vendo Ou seja Você vai ficar Com seu poder Sub Amostrado Como assim O cara vai olhar Para você Vai fazer uma conta Rápida Todo jogador Experiente faz isso Eu mesmo faço isso O cara tem 200M de poder O cara na mesma hora Tira 50 Que é mais ou menos Poder de equipamento Trape Essas coisas Tira 50 Fica 150 Divido 150 Por 8 Certo? Dá mais ou menos 2 O cara pensa Pronto Aquele cara ali Tem Sei lá 20M de tropa Tá entendendo Ou seja Faz essa continha básica De matemática Dado o poder do cara E você vai saber Quanto esse poder De tropa Tem Aí você Na mesma hora Calcula se você consegue Queimar solo Qual vai ser o tamanho Do rally Essas coisas Isso você vai ganhando Experiência com o tempo À medida que você vai Participando das batalhas O fato é A partir do momento Que você tem um volume Grande De tropas baixas Você poder vai ficar Sub e amostrado Ou seja O cara calculou Lá na cabeça dele Deu que tinha 20M de tropa Aí mandou um ataque solo Com a marcha De 1.3M dele lá Bateu Bateu E viu que tinha 40 60M de tropa Tá entendendo? Ou seja Tinha 3 vezes mais tropa O que não é muito difícil Vocês viram aqui Até Até essa daqui A T5 Aí é quase Um terço do poder De uma T10 Pra cima Então é isso aí galera Eu decidi fazer Esse vídeo Pra complementar É Mostrar O argumento E o porquê E o como Eu cheguei Nessa conclusão Certo? Isso é uma recomendação Você é que sabe Se quer Manter os 4 tipos de tropa Ah Arco tá defendendo Bom agora Aí a coca atualiza Quem defende bom É a carruagem Aí a coca atualiza Aí quem defende bom É a cavalaria Aí a coca atualiza Aí quem defende bom De novo É a infantaria Aí Vocês Entenderam Que ela Faz isso Desde o jogo Foi lançado Já tivemos Ela tava Ela tava tirando Ela tava tirando o cara Solo Do trono A questão é Você tem que escolher Se você vai acompanhar As tendências do jogo Ou se você vai jogar De forma otimizada Pra sobreviver nele Porque quem não gasta Dinheiro aqui Sobrevive Certo? Se você vai sobreviver Bem ou ruim Aí vai depender Da estratégia Que você usa Eu espero Que tenha ficado Claro 32 minutos Aí Tô rouco Aqui já É Eu expliquei Tudo O argumento E ainda dei Mais algumas dicas Pra quem é Fui infantaria Certo? Melhorar a sua defesa Façam as tropas Façam o set Testem Manda os relatórios Lá Certo? Quem tiver castelo Aí Fui infantaria E quiser fazer um vídeo Subir no Google Drive E me mandar o link Certo? Eu Subo no canal Aqui sem problema nenhum Se você não tiver Xingando ninguém Lá no vídeo Eu Xinguei aqui Mas foi minha gata Então não tem nada não É Entendeu? Boa sorte aí A todos Feliz Natal E Ano Novo aí E cadê o botão Pra pausar isso? Aqui